Bom pessoal, decidi gravar esse vídeo para poder explicar para vocês o que deverá ser feito com relação aos pedidos da nova loja virtual Vitex durante o procedimento de inventário do Cepad. Haverão algumas situações onde teremos pedidos da Vitex que estão em aberto e que não serão faturados até o momento do inventário. Esses pedidos serão os que possuem pagamento em boleto, cujo pagamento ainda não foi aprovado. Então, o que deverá ser feito? Vou utilizar aqui na base teste um usuário de exemplo, que é o do Bruno Albuquerque, lá do departamento de logística. Vamos acessar aqui a filial Cepad no módulo faturamento. Vou abrir aqui a rotina de pedido de venda. Com a rotina aberta, nós vamos pesquisar o pedido. Eu já tenho um pedido da Vitex aqui, então vamos posicionar direto nele. Esse pedido ainda não está liberado porque o pagamento ainda não foi aprovado. Então, nesse momento, não é possível realizar nenhum tipo de alteração no pedido, nem mesmo excluir esse pedido. Como vocês podem ver, eu cliquei aqui no botão alterar só para simular que o bloqueio ocorre durante a tentativa de uma alteração. Para a exclusão, vai acontecer a mesma validação, certo? Então, primeiro vamos aqui em visualizar e aí a gente vai ver que esse pedido possui uma reserva de um produto. Então, temos aqui o produto. Mais à direita, a gente tem aqui o código da reserva desse produto. Então, vamos verificar se essa reserva existe e se está tudo certo com ela. Voltamos aqui para o menu e no módulo faturamento, atualizações pedido, nós vamos na rotina controle de reservas. E vamos pesquisar pelo número da reserva que está no pedido. Digita aqui na pesquisa o número da reserva. Só conferir se eu digitei o número certo. Aqui podemos ver que existe a reserva do produto e essa reserva está atrelada ao pedido. Essa reserva pode afetar o inventário, então ela precisa ser eliminada para que o inventário possa prosseguir corretamente. Para isso, o pessoal da equipe da logística precisa primeiro habilitar o sistema para o inventário. E para isso, no próprio usuário do Bruno, que estamos utilizando de exemplo, nós vamos acessar aqui o módulo estoque custos. E agora nós vamos na rotina que está no menu atualizações, inventário, bloqueio pedidos inventário. Nessa rotina, a gente pode ver que existe aqui uma opção, pedidos da loja virtual no Proteus, que estão liberados. No caso, vamos mudar para bloqueado e a partir do momento que clicamos em ok, nenhum pedido da VTex será integrado. Portanto, nada da loja virtual será integrado com o Proteus, permitindo que o inventário possa ser prosseguido. Porém, os pedidos que já estão no Proteus, que estão aguardando a aprovação do pagamento, eles precisam ter o seu resíduo eliminado. Outros pedidos que já têm pagamento aprovado, esses devem ser faturados normalmente para serem entregues ao cliente. Então, como habilitamos o Proteus para o inventário da loja virtual, voltamos aqui na rotina de pedido de venda, que já estamos com ela aberta aqui. Voltamos para o browser. E agora a gente consegue utilizar a opção alterar. Excluir ainda não conseguimos, também é bloqueado, mas a opção alterar já é permitido. Ao clicar no alterar, basta clicar em salvar. Isso vai fazer com que a reserva do produto ou dos produtos seja automaticamente eliminada. Então, voltando na rotina de controle de reservas, a gente vai ver que essa reserva 597 que a princípio existia, ela não existe mais. Então, vamos tentar posicionar nela novamente. E vamos ver que ela foi excluída, ela já não existe mais aqui. Isso faz com que seja permitido realizar a eliminação de resíduo desse pedido. Então, voltamos para a rotina pedido de venda, vamos em outras ações, excluir resíduo. Basta confirmar e o pedido será encerrado, eliminado por resíduo. Com isso, o inventário pode seguir normalmente. Uma vez concluído o inventário, antes de desbloquear, antes de liberar o sistema para receber os pedidos da VTECS novamente, lembramos que esse pedido ainda precisa ser atendido, pois ele existe na VTECS. Então, o que é necessário fazer? Será necessário alterar esse pedido. E nos produtos, devemos ir no campo bloqueio. Atenção, pois existem dois campos bloqueio, um vazio e outro preenchido com R, que é de eliminado por resíduo. Aqui, é necessário dar um Enter, apertar a tecla F3 e selecionar a opção, que está acima, não bloqueado. Clicou em OK e salva o pedido. Isso faz com que o pedido fique em aberto novamente. Ou seja, ele está apto para ser faturado normalmente. O fato de ter liberado o pedido, de ter deixado o pedido em aberto, não significa que os produtos foram reservados. Para isso, a equipe da loja virtual deverá forçar a integração de pagamento aprovado. Isso fará com que o pedido fique com a legenda em amarelo, liberado para faturamento. E aí, o procedimento de faturamento e atendimento do pedido pode seguir normalmente. Um ponto de atenção, esse pedido, caso ele seja integrado novamente pela loja virtual, ele não vai ser criado, pois o Proteus vai detectar que já existe um pedido e, portanto, ele não será duplicado. Então, esse é o procedimento que deve ser realizado durante o inventário do Cepad para os pedidos da loja virtual.